Gente, olha que riqueza, o açude de Dona Santa Noronha, sentido se parambuço e pó velho Olha que coisa linda, aquela ilha lá ó, onde tá aí matou tudo, mas a ilha tá coberta Um pão d'água só, a coisa mais linda, rico, que riqueza maravilhosa Show de bola gente, só alegria, e tá sangando muito, nós vamos pro sangador agora Olha lá gente, olha o sangador dele, que riqueza meu Deus, obrigado meu pai do céu Açude do cipó velho, sangando muito, daqui dois dias tem muito peixe subindo aqui ó Daqui dois dias, obrigado Deus, teve seco a vida toda, muito tempo Mas hoje está belíssimo, está belíssimo, só posso agradecer a Deus Que riqueza meu pai do céu, que luxo, que luxo Esse é pra nós, pra meus amigos que estão fora, por esse Brasil afora ver Essa é a chuva dessa noite, viu? A chuva dessa noite foi muito boa e tem muito açude sergando Muitos, muitos, obrigado gente, obrigado por vocês me acompanharem o tempo todo Felicidades, esse é o sergador do açude do cipó velho, da dona Santa Noronha Da minha avózinha querida que Deus levou Mas tá aqui, lembranças dela, lembranças da minha avózinha